Olá a todos vocês que estão aí sintonizados no programa Radar. A partir desse momento nós vamos apresentar mais um projeto em paisagismo em que a arte jardim foi responsável. E aqui ao meu lado, ela, a Cláudia. Tudo bom, né Cláudia? Bom dia a todos, tudo bem? Eu quero mostrar um jardim que é bem assim romântico, do estilo da arquiteta. A arquiteta foi a Daniela Mestres. Ela fez uma casa de muito bom gosto. Sim, é justamente essas imagens que já estão sendo apresentadas. Nós estamos em um condomínio fechado e a arquitetura foi muito bem elaborada. E é claro que a frente da casa também ficou algo muito especial. É uma casa com cara de casa, de aconchego, de casa que tem criança, que tem carinho, né? E a planta que eu coloquei em destaque foi a lavanda, que tem aquele perfume gostoso, que atrai borboletas, atrai abelhas, espanta pernilongo. E você ainda pode usar esse perfume para dentro de casa. Sim, inclusive bem ao lado dela nós também temos uma grama bem baixa e alguns buchinhos. É, tem buchinho, tem o jasmin do cabo que também dá uma flor perfumada, tem uma árvore que chama resedá, que dá uma flor cor de rosa bem delicada. Então é um jardim bem delicado. Sim. Cláudia, agora nós vamos apresentar a parte dos fundos da casa, né? Inclusive é um corredor, esse corredor ele é longo, né? E você escolheu ali uma planta que combina muito bem com o muro que faz divisa. É, o podocarpus foi colocado para você ver tanto do lado de fora como de dentro da casa. Ele não ocupa muito espaço, é bem colocado em muros para não fazer muito volume e dá um verde intenso, bem bonito. E ao fundo também nós podemos ver que a grama é uma grama especial e tem ali árvores frutíferas. É, ela queria um pomar, então a gente utilizou algumas árvores de frutas no chão e algumas nos vasos para não fazer muito volume. Então tem o limoeiro, tem a acerola, pitanga, grume-chama, jabuticabeira. Então são várias frutas e também os vasos com ervas, que é bem utilizado para, hoje em dia está na moda, né? O gourmet, né? Todo mundo gosta de cozinhar e temperos naturais, né? Isso mesmo, porque é uma área que inclusive dá acesso ali à área da cozinha. Então a pessoa às vezes precisa de algum ingrediente especial que ela sabe que já tem plantado ali no vaso. Pertinho vai lá, colhe. E dá perfeitamente para você colher frutas, para você ter ervas frescas. Então eu acho que tendo essa vida mais saudável, né? Inclusive para as crianças terem o conhecimento, né? Que a fruta, você pode se alimentar tirando do pé, que é mais fresquinha. Então é bem gostoso isso. Cláudia, agora nós vamos apresentar as novidades da Arte Jardim, porque a Arte Jardim recebe novidades constantemente. É, chegaram umas peças lindíssimas, com preços ótimos, em tons de azul, que eu acho que é o forte, né? Que combina em qualquer lugar, elas são muito bonitas, com florais ou lisas. E são cachipôs e vasos e fora outras coisas que estão sempre chegando, né? A gente está sempre com coisas novas. Sim, novidades não faltam na Arte Jardim, porque a Cláudia e toda a equipe dela é uma equipe muito preocupada e antenada com o que há de novo no mercado. E embelezar o ambiente, seja ele na sua casa, seja ele no seu escritório, local de trabalho, nunca é demais. E é por isso que nós convidamos vocês a virem até a Arte Jardim. É um local muito fácil, conhecido. É, na Avenida Paulo VI, 235, ao lado do Hotel JP, bem em frente à rodovia, na entrada da cidade. Está bem fácil e a gente está esperando vocês. Isso mesmo. E outro detalhe também, logo mais, em breve, no dia 1º de março, estaremos inaugurando mais um canal aqui na cidade de Franca, que é o Canal 25. A Arte Jardim é nosso parceiro e estará presente, apresentando sempre as novidades do setor. E, é claro, com projetos belíssimos como esse que vocês acabaram de assistir. Cláudia, foi um prazer gravar mais uma vez com vocês. Será um prazer receber vocês aqui na loja, tomar um cafezinho com a gente e conhecer as novidades da loja. Bom, é isso daí. Foi um prazer gravar uma vez mais na Arte Jardim e vocês continuam com a programação do Radar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho